Boa apresentação, eu sou o Rato de Vista, como já falei, espero não vos aborrecer demasiado com esta minha apresentação por uma parte mais básica e mais técnica que estamos fazendo das consultas que estarão utilizados aqui à frente. Isto é um instrumento de táxi, aqui a gente já viu um instrumento, isto é, a mesa, portanto, este corpo chama-se gancho, dentro do qual existe o sub-raio-x, a placa de gancho e o operador do equipamento. Existem hoje em dia dois sistemas. Aquele que é prevalente em uma única fonte de raio-x é o single source, que não faz funcionamento assim. Existe-me o gancho de ouro, que é uma máquina com duas fontes de raio-gancho, que chamam-se do outro. Para além dos detectores que valem-nos de assim, de outros confidantes, o mais importante, o segundo aspecto mais importante, é o tempo que a ampola demora a votar à volta do governo. O tempo de votação da gancho. Na máquina com o que é o trabalho, que é o marco do governo de 64, este centro é 330 milímetros. Ou seja, a ampola fala três vezes à volta do governo, tudo isso. Este número é importante porque vai ter, quer dizer, com a devolução temporal do 2.3. Existem, hoje em dia, máquinas sem cartazes são capazes de fazer esta interpretação de 280 milímetros. Existem, classicamente, duas formas de saber mais melhor. Existem, assim, há, pelo menos, 15 anos. Uma delas, chama-se a definição incremental sequencial sequencial da OSTETTEN-XU, em que a mesa está parada, a máquina adquirir uma ou mais imagens, depois a mesa mexe-se, desde que a máquina adquirir mais algumas imagens. Este é, por exemplo, o que nós fazemos quando fazemos um propósito. Existe uma outra forma de adquirir imagens, que se chama a técnica helicoidal, em que a mesa move-se continuamente, durante a posição da imagem, e assim o fez que a Caio-X desenha no corpo doente uma L. A distância entre as linhas da L, chama-se Pitch. E o Pitch tem a ver com as ondas da radiação. Quanto mais apertada forem, quanto mais apertada for a mola, maior a radiação, quanto mais mais apertada for a mola, menor a radiação. A máquina, o arcoísmo 64, que é, tal como as todas as máquinas de 64, rodam em intensificação cerca de 280 a 380 milímetros. Todas estas máquinas, em 17 milímetros, terão de ter uma imagem que será que dá 50 graus para a rota da 380 milímetros. Um bocadinho mais. Eu, para fazer uma imagem de a força escrita, preciso, pelo menos, de 150 milímetros. Abaixo disto, eu não consigo fazer nenhuma imagem. Esta é a revolução temporal da máquina de 64 cortes, que é, assim, o que está formatório em relação a ser um número fundamental. E é fundamental porque inteligente, o coração é um homem que mexe. Enquanto nós estamos a fazer os anos, que é a diferença de todo o resto da anatomia, o coração que está permanentemente a mexer. A exceto, numa parte da viagem, em que ele está relativamente parado. E a esta parte da viagem, em que ele está relativamente parado, nós aproveitámos para fazer as imagens. Se está a se encontrar, não iríamos fazer aquelas imagens. que já começaram aqui, ou começa aqui, em que fica tudo bonitinho e vem criando. E só é possível que nós possuímos congelar o movimento de corretidade. E como todos sabem até isso, sabem e sou melhor até do que eu, quando aumenta a frequência da viagem, o que importa é a violência. A que isto mantém-se praticamente está ao igual a da importância. Portanto, se eu tiver uma frequência da frequência de cada dia, eu sabia que elevar-se a imagem de mais tempo distal, e acho que seria uma coisa que sabia que elevar-se a uma viagem mais forte. Isto é importante, porque se eu quero obter as minhas imagens dessa fase, o que eu sabia, eu tenho que ser uma viagem extremamente longa, que eu menos de 175 mil de segundos. É o igual do caso. Daí a importância do controle, que eu sabia quanto a gente tem uma carga. Sabia. Outra forma de ver a mesma coisa, se tiver uma frequência da cadeia que é de 50 mil por minuto, eu tenho uma diástole, um tempo outro de diástole, que estava na roda de 250 para 200 mil por minuto, a pessoa à vontade, passa a viralizando, à medida que a frequência da cadeia que aumenta, a diástole é em curta, e eu chego a ficar com um ponto que está no momento que ele tem lá em visualidade, usando a técnica habitual de contactos entre a clave. O modo incremental e o modo elo cuidado da que são imagens sobre as pequenas modificações em TC cardíaca, por causa da necessidade de sincronizar a aquisição com o eletrocardiograma. E assim, quando fazemos um score de cálcio, nós usamos uma técnica incremental, step and shoot, e chamada uma aquisição prospectiva. Ele funciona da seguinte forma, a máquina lê o ECG do doente, que reconhece os picos R. Ao fim de algum tempo, que se chama o tempo de eletro, nós já fizemos a máquina com a amplificação, atualmente 180% do ciclo cardíaco, a máquina irradia durante o tempo necessário para alterar uma imagem e para. A seguir, a mesa avança, perdemos um batimento cardíaco, no outro batimento cardíaco fazemos mais algumas imagens, e excessivamente até acabarmos o coração todo. O score de cálcio, por exemplo, faz-se usando esta técnica. Nós só irradiamos, exato no momento, na parte do ciclo em que é necessário para obtermos a imagem que nós queremos obter. Técnica prospectiva. Quando fazemos uma angiografia, que é esta que está aqui neste exemplo, só irradiamos numa parte do ciclo. Quando fazemos a parte angiográfica, sobretudo se nós quisermos também a parte funcional, por exemplo, como dir a frase com a indigenção, nós fazemos uma técnica diferente que se chama reconstrução retrospectiva. Neste caso, nós vamos usar uma técnica helicoidal, já não é mais incremental. E em vez de irradiarmos só naquela fase do ciclo cardíaco em que nós queremos irradiar o doente, nós irradiamos o doente durante todo o ciclo cardíaco. Registamos o SCG, a máquina registra o SCG, reconhece os picos erros e irradia continuamente o coração durante um certo número de ciclos cardíaco. Habitualmente não, ciclos cardíaco. E no final do processo, nós dizemos à máquina que vai usar uma parte da informação para reconstruções e mais. Isto é que se chama retrospectiva. Podemos escolher habitualmente a diástole, que é o que habitualmente se faz, mas não podemos escolher outras fases de ocasião, como a cisto, por exemplo. Se compararmos os dois métodos de reconstrução. O método prospectivo, que é usado no SCG, nós irradiamos apenas numa parte do ciclo cardíaco, aquilo que nós queremos para obter a imagem. No método retrospectivo, que é usado na angiografia e na análise funcional, nós irradiamos o coração durante todo o ciclo cardíaco. E se vocês imaginarem que, entre dois ticos erros, passam mil milissegundos, num doente tem uma frequência cardíaca de 60 abatimentos por minuto. E se a minha máquina roda uma vez, cada 330 milissegundos, eu vou irradiar o coração três vezes em cada ciclo cardíaco. Três vezes. Em cada abatimento, o coração é irradiado três vezes. Portanto, a dose de radiação é muito superior nesta técnica, do que nesta técnica. A vantagem é que eu aqui tenho informação sobre todo o ciclo, e aqui só tenho informação sobre parte do ciclo. E, finalmente, em TCKD, que nós gostámos de ter imagens com elevada resolução, mas infelizmente a resolução tem um preço, que é nós temos que aumentar os miliamperes para mantermos a mesma qualidade. E, assim, chegámos aos fatores em TCKD que aumentam a dose. 1. Nós temos que aumentar os quilovoltos nos doentes mais obesos. A dose de radiação aumenta de forma exponencial com os quilovoltos. Se nós passarmos de 100 para 120, aumentamos a dose de radiação de 40%. Nós temos que usar miliamperes muito elevados, a hora nos 500 miliamperes do 450. A dose de radiação aumenta de forma linear. Nós temos que usar a reconstrução retrospectiva da informação para fazer a parte mensurática do exame e a parte funcional. A dose de radiação aumenta 10 vezes sobre a adição de prospectiva. Nós fazemos, tipicamente, score de cálcio. São mais de 2 milímetros. Os doentes têm elevada a frequência cardíaca. Nós não podemos fazer modulação de dose. E, muitas vezes, temos que visualizar mais uma fonte de radiação. E, muitas vezes, também erramos nos protocolos. Não estamos partindo daquilo que nós temos que fazer. Temos modulação. O doente não está bem controlado. Não tem frequência cardíaca certa. Temos que revisar. E, chegamos assim, a doses de radiação muito elevadas. Da ordem... Outra vez que eu medi lá no instituto, 20 milímetros, temos que fazer uma taxa cardíaca com tudo. Este é score de cálcio. Mas a parte angiográfica tem modulação de 20 milímetros. E é muito superior àquilo que os fabricantes dizem que é a dose de carbonica. A prática, depois, é diferente daquilo que é a dose de óleo. Não vou perder muito tempo com isto. Este é um estudo feito e publicado. Mas, no INSEC, este é o risco de uma mulher de 20 anos de neoplazer depois fazer uma taxa cardíaca. 1 em 143. É um risco muito elevado. Claro que, colhermos as letras pequenas, isto não foi um estudo experimental. É um mero cálculo de risco em função de umas tabelas publicadas num relatório que tem este nome. que foi publicado, em 2005, por uma comissão especial da academia americana de ciências. E que calcula que o risco de neoplasia é de 1% por cada 100 milímetros de radiação. Ou seja, 5 taxa cardíaca dá direito a um risco do que os dentes devem ter uma neoplasia. Uma taxa cardíaca, que são 20 milímetros, portanto, o risco é em 500. Ou seja, em cada 500 doentes que nós fazemos um taxa cardíaca, 1, de acordo com estas contas, vai ter neoplasia. Risco médio. Claro que, aquelas contas são feitas de acordo com este modelo, que se chama LMP. E, se eu tivesse tempo, talvez convisse-se limitado a vocês, que este modelo não tem explicação biológica e é capaz de subestimar de uma forma grosseira os riscos. Mas, no entanto, é aquele que está na base de tratamento de outros estudos publicados sobre o risco de referência. Se procurarem nas letras pequenas, vão lá ver B, E e E. Que é o modelo que está na base deste topo. Mas, no entanto, isto tudo isto, não deixa de ser interessante olhar só algumas comparações. Esta é a dose da taxa cardíaca. É um pacote completo. Só fica a cadeia para o PEC-CC. É igual a uma taxa cardíaca. É mais do que a majoria das coronárias. Normal. E é mais do que a majoria do melhor caso. Equivale a 5 anos e meio de referência natural. Equivale a 1.000 radiografias tóraxas. Se disseram, é um doente. Que é igual a fazer 1.000 radiografias tóraxas, mas não quer fazer vida. Porque é muita radiografia tóraxas. E, se usarmos estas tabelas, equivale a 1 em 500 o risco de homem e neurológico. Até aqui, são tudo contas. Aqui para a frente, são estimativas. Mas, mais importante, que olhamos para riscos médios, como foram os que vimos até agora, é olharmos para a distribuição do risco em função do sexo e da idade. As mulheres, a vermelha, têm o dobro do risco dos homens. Azul. Tanto em termos de incidência, como de mortalidade. E, abaixo dos 30 anos, o risco sofre de uma forma praticamente exponencial. É o risco de neoplasia por 10 milímetros. Está aqui. Acima dos 60 anos, o risco torna-se negligencial. Portanto, a idade e o sexo são importantes quando pensarmos no risco da revaliação. Outra forma, olhamos para esta questão, é compararmos o risco de uma mulher de 20 anos com o risco de um homem de 80 anos que fazem o mesmo exame. A geografia das coronais do PCC. A mulher de 20 anos tem 23 vezes mais risco de não fazer-se de um homem de 80 anos. Pronto. Mas, e o que eu acho, na minha opinião, o que fez-me, digamos, o que tornou esta discussão tão importante. Não foi tantos os artigos que são publicados, não, porque em letras pequenas, vem lá. A discussão B, a I e a. É mais o que se publica na imprensa leve. E cada vez há mais discussões. Estou com vários exemplos. Um dos quais, há um dia atrás, derrotas. Mas, se lerem o estudo, tem bom trabalho de ler o estudo, que está lá, que os causos foram feitos com base no modelo da LNQ, da TIER. Ou seja, é um modelo meramente F1. Mas eles fizeram um estudo, e foi um estudo real, com doentes. Será a conclusão? Se viram algum tempo, que aumentavam a incidência de sangue, a taca de cabeça e as tonadas. Para além disso, nós, os médicos, fomos capazes de, em 30 anos, duplicar a radiação que está lá, custa de mais de 3.000 híbrides que nós usamos nos renovizantes, em média. Nos Estados Unidos, era um bocadinho menos, mas não estará muito. E a radiação médica vem, sobretudo, da SAC e da cardiologia NOPE. SAC, que aumentou 20 vezes, em 5 anos. SAC, que aumentou 3 vezes, em 20 anos. E estes números, estes números, este aumento crescente da radiação. Cada vez fazerem-se mais exames, cada vez tem mais radiação. De facto, obrigou as pessoas a pensar. E agora, e agora, já não se fala tanto em aumentar a resolução das máquinas. Fala-se, talvez mais, em fazer exames com menos radiação. O foco agora, mudou-se um bocadinho para como é que nós conseguimos fazer exames com menos radiação. Que é a luta, digamos, e o objetivo de todos, da GE, da ZIMA, da SAC, da Philips, é conseguir fazer máquinas que nos deem a mesma qualidade, mas pelo menos radiação. E quais são as estratégias de redução de dólar? Começa pelo operador. Que é, muitas das máquinas que nós já temos, já têm formas de reduzir a dólar que nem sempre são utilizadas. Manter os catavírus EMAs nos níveis mil. Não é usar sempre o máximo, não é? Existem tabelas publicadas que dizem que, para certa idade, para o sexo, o doente deve usar um certo catavírus EMAs. Isto é o que deve ser utilizado. Amorir o score de cálcio quando não é necessário. O score de cálcio são 2 milímetros. Mas, se o doente deve fazer um exame, por causa de um certo catavírus, eu estou a fazer o score de cálcio. Ou para estudar um bypass. Um bypass já era sentido. No entanto, e eu confesso, também fazemos muitas vezes, a gente faz sempre o score de cálcio. Vai sempre o score de cálcio. São mais 2 milímetros. E investir na preparação do doente. A frequência que havia aqui de ela é 60 raciocinantes por milímetro. 55, 60. Nem que ela vai ser muito baixo. Acima dos 70, já temos um problema. Soluções que passam por árdua. São dois os caminhos que têm sido seguidos. Mas que irão convergir a seu tempo. Um, é aumentar o número do setor. O caminho que tem sido seguido pela Toshiba. Aumentar o número de ampoules. Que é aumentar a redução temporal. Também que é ter o biofazina. E depois os outros que estão um bocadinho. Um compromisso. Aumentar o eixo dos detectores no caso da AGR. Mas também aumentar o número de ampoules. Finalmente só com sistemas automáticos de controle. Este é o acolírio anual. O acolírio anual nos tem 320 fileiras de detectores de memílios. Dá um. Uma placa de detectores de 16 centímetros de largura. Que é suficiente para incluir o coração numa única rotação. E dá tanto no bem. 54 cortes. 654 supermercados. Toma um acolírio anual. É possível fazer a angiografia de forma prospectiva. Já não retrospectiva. Tal como está aqui nesse tempo. Numa única rotação. Irradiando só na diástica. Tal como fazemos no secar de caldo. Eu faço a árvore tornária torta. E consigo fazer isto por uma medida. Claro que depois não vou conseguir fazer as compressões funcionais. Só tenho informação sobre a diástica. Este tomático custa um milhão e meio de euros. Esse é tão problema. Portanto, como não acolírio anual. Em teoria, é possível fazer uma angiografia das cornais por menos de um milisíbel. Na prática, andaremos com os 5,7 milisíbeles que fizermos as coisas fora. Mesmo assim, é uma redução significativa comparada com os 5 milisíbeles. Justamente de 74 cortes que nós decidimos. Não alcançamos a alterar os 5 milisíbeles. O outro caminho, que é seguido pela dina-se. É utilizar dois tubos de raio-x na minha máquina. Colocar 90 graus. Aqui, a máquina já não tem que rovar 180 graus. Tem volta de 90 graus. Portanto, elas cortam a resolução para o outro. Em vez de uma resolução de 165, passam a ter uma resolução de 80 milisíbeles. E podíamos, ao aproveitar esta maior resolução para obter exames de melhor qualidade e aumentar o pitch. Isto é fazer uma espiral mais rápida. E baixar a resolução. E eles conseguem, pelo menos ao 15 milisíbeles, fazer exames na ordem dos 5 milisíbeles. O aumento andará um bocadinho de cima. Mas é equiparável, em termos de variação, ao aquilinoano, contra os 20 milisíbeles das máquinas de 75 milisíbeles. A geração mais recente, chama-se flash, tem dois tubos com duas placas de setores 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 de setores. Também aumentou o número de canais de setores 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 de set Como é que funciona a modulação temporal? A máquina lê o eletrofélico, conhece o que quiser, e na fase adiaste dá a dose máxima, mas depois assiste e baixa a dose de radiação em 80%. E depois volta a subir, adiaste. Isto permite-me na mesma reconstruir imagens para fazer a parte funcional. Calcular a parte de direção, ver a motilidade dentro do ar, etc. Mas permite-me baixar a dose cerca de 40 segundos, fazendo esta técnica. Claro que se eu tiver azar, e depois precisar de imagens angiográficas na fase de histórica, já não vou ter imagens angiográficas com qualidade. É preciso dizer que nós não precisamos usar isto em doença, se você quer dizer que é 60 ou menos. Se você quer dizer que é 60 ou mais, nós sabemos que sem modulação, temos medo de precisarmos de imagens na fase histórica, e já não temos imagens tão responsáveis. Isto é, a modulação de dose, que eu acabei de falar. Isto é, o que há pleno ano de fase. Eleva isto ao extremo, só irradia na fase radial. A modulação anatómica longitudinal corrige os EMAs em função da espessura do corpo negativo longitudinal e da composição. E no tórax, que é basicamente A, e menos variação do que na bateria, que é muito outro. Por exemplo. Esta máquina vai surgindo, em tempo real, ou em função do fotograma, a dose de radiação cerebral. Também nós não somos redondos, nós somos alvo-olhos. E portanto, preciso de menos EMAs quando estou a irradiar neste sentido, do que quando estou a irradiar neste sentido, que se chama a modulação anatómica angular. E, em conclusão, para a nossa realidade, são as TACs de 64-CODES. Nós estamos a falar de doses de radiação entre os fins das vítimas de vítimas. O facto é que se respeitar as indicações de vítimas. Evitar, particularmente, em doentes com menos de 40 anos, isto tudo é mesmo. E impedir a preparação dos doentes, evitar repeticões e evitar multiplicar os vítimas. Para além dos 64-CODES, eu já tenho a sorte de ter máquinas como a Arturo Anular, ou como a GoldSource, da DIMS, 128. De facto, a vida é mais fácil. Porque é que se utilizamos, nestas máquinas, com doses de radiação, tão baixas até quantas minas vítimas, ou 3, 4 minas vítimas, já é uma coisa perfeitamente aceitável a fazer. E é tudo. Obrigado.